Tive algumas compras feitas no meu cartão de crédito que eu não reconheci e algumas tentativas negadas que também não fiz. Meu cartão foi clonado e agora? Bom, essa é a pergunta do nosso usuário José Carlos, que ele deixou aqui no YouTube. E eu vou descomplicar esse assunto depois da vinheta. Oregon responde no ar para tirar todas as suas dúvidas sobre produtos e serviços financeiros. Então, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, corre lá. É bem rápido. Ah, e não esquece de ativar o sininho para não perder nenhuma atualização. Bom, é cada vez mais difícil a gente pelo menos conhecer alguém que não teve o cartão de crédito clonado. Segundo uma pesquisa feita pela Psafe, cerca de 17% das pessoas que possuem cartão de crédito já passaram por esse golpe. E, além disso, mais de 54% das pessoas entrevistadas têm muito medo de sofrer esse golpe. Mas, afinal, o que é a clonagem do cartão de crédito? É quando golpistas pegam os dados do seu cartão de crédito e transferem para um outro cartão de crédito para que compras possam ser realizadas utilizando seus dados. Meu cartão foi clonado. O que fazer? Nesses casos, o mais importante é entrar em contato imediatamente com a operadora do cartão para comunicar a clonagem e solicitar o bloqueio temporário ou cancelamento. Lembrando que o cancelamento é uma ação definitiva e para outro cartão vai ser preciso passar pela análise de crédito. Já o bloqueio temporário vai permitir que o banco, depois de uma avaliação, emita um novo cartão e envie até você. Feito isso, vale fazer um boletim de ocorrência porque esse documento pode ser importante nos casos de compras não reconhecidas. E, na sequência, vá acompanhando os lançamentos que acontecem na fatura do cartão de crédito. O processo de contestação dessas compras que não foram reconhecidas consiste em verificar se elas foram ou não realizadas por você. Caso fique comprovado que você não realizou a compra, o banco vai remover a cobrança da fatura, caso você ainda não tenha pago por ela. Agora, se elas apareceram na fatura e você, por acaso, fez o pagamento, o banco vai fazer o estorno do valor da compra indevida. E como os cartões podem ser clonados? Atualmente, os cartões sem chips são mais raros porque eles apresentam mais facilidade na hora da clonagem, principalmente pela utilização em maquininhas que foram adulteradas ou por leitores de caixa eletrônico falso. O chip surgiu exatamente para garantir mais segurança na hora da operação. Mas, mesmo com ele, é muito importante que você acompanhe o procedimento, o procedimento do pagamento, sempre avaliando a maquininha do cartão, o valor que está sendo colocado e, se o visor da maquininha estiver danificado, vale a pena ficar atento. Sites falsos e links que são enviados, geralmente por e-mail, também podem fazer a clonagem do cartão de crédito com a cópia dos dados. Por isso, é sempre importante verificar se eles são oficiais ou não. E como se prevenir desse tipo de golpe? O primeiro passo é nunca compartilhar as informações do seu cartão, como números, código de segurança, data de validade. Nunca tire foto e envie para terceiros, ou mesmo compartilhe. Segundo ponto que a gente deve prestar bastante atenção é nas compras feitas em sites e aplicativos. É importante a gente verificar que eles são oficiais e não falsos. Uma outra dica que vale a pena a gente colocar aqui é na hora de você fazer uma compra online. Vale a pena utilizar o cartão virtual, porque assim os dados do seu cartão físico acabam sendo preservados. Tenha muito cuidado com links enviados por e-mail, WhatsApp ou qualquer outra rede de comunicação, porque você não tem certeza se eles são realmente verdadeiros. E isso pode fazer com que o golpista copie os dados do seu cartão e você tenha o seu cartão clonado. Uma outra coisa para a gente ficar atenta. Nas compras presenciais, evite deixar o cartão na mão do lojista, do fornecedor, tente prestar atenção no valor a ser digitado e se a maquininha apresentar qualquer danificação no visor, não conclua a operação sem ter certeza de que está tudo ok. Uma forma de se prevenir desse tipo de golpe é fazer o monitoramento do seu CPF. E a Foregon oferece o CPF protegido, exatamente para te alertar sobre tudo o que acontece com o seu CPF. Então, se a solicitação de um produto financeiro está sendo feita no seu CPF, você não reconhece, você vai saber. E aí, a oportunidade que você vai ter de resolver esse problema antes que ele vire uma bola de neve é muito maior. Além disso, se existiu alguma compra feita no seu CPF, você não reconheceu e às vezes nem está sabendo, saiba que ela pode ter entrado ali nos órgãos de proteção ao crédito por falta de pagamento. E aí você vai ser notificado também, dá tempo para você resolver esse problema sem maiores atritos. Gente, o assunto é tenso, mas é importante a gente ficar por dentro dele para entender qual a melhor forma de lidar com essa situação, que não é rara hoje em dia. A gente fica por aqui, vai seguir descomplicando os bancos, mas não esquece, se você tiver alguma dúvida, deixa nos comentários que a gente vai te orientar.